O Palmeiras saiu na frente do Santos na busca pelo título do Campeonato Paulista. Com uma vitória por 1x0 na Allianz Parque, o Verdão agora tem a vantagem do empate para o segundo e decisivo confronto. O Santos aposta na Vila Belmiro para virar o jogo e conquistar o título. O desempenho quando o Alvinego Praiano joga em seu estádio é, sem dúvidas, para deixar o torcedor animado. Em sete partidas disputadas, o Peixe venceu cinco confrontos e empatou dois. Invicto, o time da Vila sofreu apenas quatro gols em seus domínios. Além de não tomar muitos gols, o Santos adota uma postura ofensiva quando joga em seu estádio. Não à toa, o Alvinegro já balançou as redes em 14 oportunidades. O Palmeiras também tem onde se apegar para acabar com a confiança dos Santistas e fazer a festa. No histórico dos confrontos, o Verdão tem vantagem diante do Santos quando joga na Vila Belmiro. Em 97 partidas realizadas, a equipe paulistana venceu em 41 ocasiões. Já o Peixe saiu vitorioso 38 vezes. Ocorreram também 18 empates. História à parte, o que importa é a atualidade dos dois times. O Santos tem a volta de sua maior estrela. Robinho é a esperança santista para reverter a vantagem palmeirense e levar o Peixe para mais um título. Já o Palmeiras tem a eterna esperança de Valdívia ser decisivo. No entanto, o técnico Oswaldo de Oliveira não precisa se preocupar caso o Mago faça a magia de esfalcar o time novamente. As apostas ao Viverdes estão em Cleiton Xavier para armar a equipe e em Dudu, que perdeu um pênalti no primeiro jogo da final, para impor velocidade diante da zaga adversária. Os ingressos para a finalíssima já estão esgotados. Espere-se 15 mil pessoas na Vila Belmiro. O título está em aberto e a emoção não faltará. Vista sua camisa e pegue sua bandeira, porque no próximo domingo saberemos quem será o campeão do estadual mais importante do país. Para maiores informações sobre a final e tudo o que rola no esporte, acesse bocnews.com. Até a próxima!